Oi pessoal, aqui é a Kátia do canal Kátia Ferreira Suculentas e hoje eu vou mostrar para vocês umas 28 suculentinhas novas que chegaram aqui para a coleção são suculentinhas diferentes que eu ainda não mostrei para vocês elas chegaram há um tempinho, mas agora já estão adaptadas e lindas se você gosta desse tipo de vídeo, deixa o seu like, compartilha aí nas suas redes sociais para mais gente vir conhecer essas lindezas se você gosta de comprar suculentinhas, aqui em cima está o nosso WhatsApp e aqui embaixo está o nosso site de vendas vou deixar aqui para vocês, daqui uns 15 dias a gente já está voltando aí com os envios vamos lá conhecer essas lindezas de hoje olha só pessoal, coloquei elas aqui nessa parte de baixo aqui estão umas suculentinhas que estão enraizando, muito lindinhas aqui estão algumas folhinhas de babalu, né, que estão brotando essas aqui, ó, eu acabei abrindo o sombrite, acabou queimando um pouquinho a mais mas os bebedezinhos já estavam já formadinhos olha só, eu vou começar mostrando para vocês essa fofucha aqui, ó, que é uma colôniazinha de tingebel a tingebel, ela é bem delicadinha olha só, rosetas menores essas coisinhas branquinhas foi porque a gente passou aqui veneno, né, fungicida, acaricida porque a gente sempre tem que passar nas nossas plantinhas no mínimo, no mínimo uma vez ao mês a gente tem que passar mesmo elas não estando com nenhum problema ela tem que funcionar como prevenção tá bom? essa lindinha aqui que é a tingebel eu já tenho dela aqui no cultivo gente, ela é muito fácil de ser cultivada até para quem está iniciando aí o cultivo ela é ideal, porque ela não dá trabalho nenhum ela tem esse formato de rosetinhas menores e ela tem a folhinha bem pequenininha todas as folhinhas dela brotam e ela solta bastante mudinha lateral tá vendo que linda? então ela acaba formando uma colôniazinha muito, muito lindinha olha que fofucha olha a delicadeza dessas rosetinhas lindinha, né? outra fofucha que chegou aqui essa daqui até por causa da rega ficou menos regas esses dias ela tá mais fechadinha deixa eu pegar aqui a ID dela essa daqui é a Yang Jin olha só que linda que ela é, gente olha a delicadeza ela tem um formato de folha mais fechadinho olha, no meio é mais verdinho com as beirinhas mais vermelhas esse coisinha escurinho do meio é queimadurinha de sol por ter aberto aqui o sombrite ela sentiu um pouquinho mas olha que lindeza, gente ela é muito delicada ela também forma a colôniazinha olha só aqui a mudinha lateral tá vendo que linda? é bem fácil de cultivar também não dá trabalho nenhum todas essas que eu vou mostrar pra vocês hoje elas são suculentas de sol pleno o que que quer dizer? são suculentas que elas precisam de no mínimo umas 4 horas de sol pra elas ficarem nesses formatos bonitinhos sem estiolar, né? sem ficar feio ou grande essa outra fofucha aqui já é uma mais comum mas eu tava sem ela aqui o pessoal tava pedindo bastante mas eu consegui só uma dela essa daqui é a Cupide olha só que linda que ela é deixa eu pegar a praquinha aqui pra vocês verem como que é escrito olha lá, Cupide ela tem esse lilás lindo esse formato de folha bem gordinho tá vendo só? que lindo folha mais compridinha ela também solta bebezinhos laterais e suas folhinhas também brotam é de bem fácil cultivo e bem, bem lindona aqui eu tenho algumas coloniazinhas, né? de babalu são os berçarinhos que eu tenho olha que linda, gente que ela fica essa outra fofucha aqui olha que diferente que ela é aqui tenho dois vasinhos dela vou mostrar pra vocês esse vasinho que tá com mais que tá com uma colônia ela é a Surf olha só que legal ela lembra um pouco o jeitinho da... ai, qual que é? esqueci agora o nome da outra é, por causa dessa medicação forte que eu tô tomando fica um pouco lerda, gente vocês me perdoem aí, tá? tô esforçando bastante pra conseguir fazer o vídeo aqui pra vocês olha que linda que ela é ela tem o formato de folha mais fechadinho ela é um tom meio acinzentado e ela também forma coloniazinhas essa aqui é uma colônia dela e essa outra aqui eu vou mostrar essa daqui pra vocês que ela deu de virar é uma roseta só pra vocês verem o formato que ela fica olha que linda tá vendo só, gente? que coisa mais linda que é a Surf eu conheci ela agora eu não conhecia ela ainda não essa outra fofucha aqui olha que delicadeza é a Pink Blue deixa eu pegar aqui a plaquetinha Pink Blue ela já é um formato bem lindinho também ó, de roseta mais pontudinha com as beirinhas mais rosadinhas tá vendo só que delicadeza eu tenho duas dela que essa daqui tá mais estressada e essa daqui tá menos estressada tá vendo só é a Pink Blue bem, bem lindinha também essa aqui fofucha de formato de colônia linda aqui é a Derenberg a Derenberg ela vai soltando esses bracinhos né, cheios aqui de mudinhas lindinhas olha a roseta dela é um formatinho um pouco maior e olha a delicadeza das mudinhas saindo aqui lateral, gente olha que linda que é a Derenberg eu tenho duas colôniazinhas dela aqui olha que fofucha essa daqui gente é uma queridinha de todo mundo agora que eu consegui ter dela aqui na coleção é uma mais rara deixa eu pôr pra cá não consegui pegar pra quietinha pra vocês essa daqui é a Tiller olha só que linda que é a Tiller gente a Tiller ela é cinzentadinha todo pontudinha e ela dá carúnculas por fora das suas folhinhas olha isso gente olha que delicada que é a Tiller tá vendo às vezes ela demora um pouquinho mais pra soltar carúnculas ó aqui eu tenho uma dela menor que ainda tá com menos carúnculazinha e aqui o matrizeirinho dela que eu tenho aqui tá vendo às vezes ela demora um pouquinho mais pra soltar as suas carúnculas mas olha que linda que ela é gente bem diferenciada pra quem gosta de suculentinhas raras né de colecionador mais diferenciadinhas é a Tiller essa outra fofuchinha branquinha gorducha aqui é a White Habit olha que delicada que ela é gente bem gordinha lindinha branquinha olha que delicadeza linda né essa daqui é a Super Primavera a Super Primavera é bem delicadinha eu já tive já dela aqui mais na coleção bem fácil de cultivar não é funguenta ela brota bem as folhinhas dela e é bem bem lindinha olha só que linda gente Super Primavera essa daqui gente foi assim queria muito ter dela só agora que eu consegui que é a Super Ball mas eu ainda consegui umas moldas menores tá pequenininha essa daqui ela dá umas carunculazinhas ela fica bem diferenciada é uma suculenta bem bem mais rara né foi caríssima já aí no mercado então por isso que eu não tinha conseguido dela ainda mas ela é gente ela fica assim maravilhosa aqui até é uma mudinha menor mas ela escandalosamente linda ela dá umas verrugas muito muito lindas nas suas folhas que é a Super Ball das raridades gente raríssima muito muito linda essa outra fofucha aqui com essas coisinhas é a é a Vili olha que maravilhosa que ela é também gente olha ela já tem as folhas mais pontudinhas num tom de verde mais claro com a pontinha mais rosa tá vendo que lindinha a Vili linducha né aqui eu tenho outras mudinhas da Glória a Glória eu mostrei pra vocês esses dias também que eu consegui mais algumas mudinhas dela aqui eu tenho uma bebezinha pequenininha que é uma agavoides Glória bem bem delicadinha olha que delicadeza que ela é gente olha só a agavoides Glória ela é bem pontudinha com as pontinhas mais vermelhinhas aqui eu perdi uma pra vocês verem como a gente também perde aqui eu tenho uma maravilhosa essa aqui é a Amistar eu acho linda a Amistar gente olha a delicadeza dela essa daqui é uma colônia de Amistar ela forma uma rosetinha mais quadradinha e ela tem uma pontinha muito muito linda olha a delicadeza dessas pontinhas dela gente Amistar aqui uma colônia menor dela bem bem fofucha essa essa outra aqui ela lembra ter um pouco a Angel mas ela não é diferente essa daqui é a Jilin olha que linda que ela é gente a Jilin olha só que delicadeza ela vai soltando os bracinhos olha só que colônia linda olha que delicadeza gente olha o tamanho dessas rosetinhas só que diferente da Angel a folhinha da Angel é fininha essa daqui a folhinha é gordinha tá vendo que fofucha essa outra pititica aqui é uma Publi Delight olha que delicadeza que ela é gente olha só que lindinha essa né é uma Vitor Cane variegata essa fofuchinha aqui deixa eu ver aqui a ideia dela é uma ai não sei pronunciar gente ching worst não sei como se pronuncia mas olha que linda que ela é olha as pontinhas gente que coisa mais linda formato de roseta fofucho lindinha né aqui temos uma colorata brand eu sou apaixonada por ela acho ela lindíssima essa fofuchinha aqui mais delicadinha ainda é uma white dagrifer olha que lindinha gente olha como é fininha as pontinhas dela a folha é bem delicada e ela tem as pontinhas bem fininha olha que lindinha essa verdinha aqui fofucha é uma elixia olha que delicadeza que ela é aqui eu tenho até mais duas delas olha ela tem umas manchinhas nas suas folhas com as pontinhas mais vermelhas e enroladinha essa daqui não tá tão estressada ó não tá tão fechadinha e essas outras já tá mais fechadinha tá vendo que lindona essa maravilhosa aqui é uma chanel nome das bolsas caras né gente olha que linda ela é bem gordinha também folhas gordíssimas com as beirinhas mais vermelhinhas tá vendo que linda mini belly varinha gata fofucha essa é uma pink dragon olha a delicadeza da pink dragon gente delicadíssima lindona essa lindinha aqui ela tá bem fechadinha que ela tá bem estressada vou ver se eu consigo mostrar ela tem carunculazinhas acho que ela tá muito fechada pra aparecer as carunculas dela é uma Yaro deixa nós pegar aqui ó ó uma Yaro deixa eu ver essa daqui ó eu tenho outra aqui dela mas elas estão bem estressadas não tá bem fechadinha tá dando pra vocês verem mas ela tem carunculazinhas é a coisa mais lindinha do mundo a hora que ela tiver mais abertinha eu mostro aqui pra vocês conseguirem ver essa fofuchinha verdinha aqui tá estressadinha também é uma cetosa ciliata ela é bem verdinha bem peludinha tá vendo mas ela tá bem estressadinha também essa outra maravilhosa aqui é uma pinker evolution olha que diferente que ela é também formato dela muito muito lindinho tá vendo esse rechadinho essa é uma coloniazinha de blue star é o matinho já saindo os matinhos sempre saem né gente sedum craje gente sedum craje é tão lindo a gente quase não vê dele mais mas ele é muito lindinho adoro sedum craje essa daqui é uma lexus olha que linda a lexus gente lindíssima olha só lexus muito muito linda eu quero mostrar pra vocês já já tava aqui já antes essa daqui é da minha coleção essa é uma crássula fusca da minha coleção que tá bem linda eu tenho que a hora que eu melhorar eu vou fazer mudas dela pra você mas dá até dó né gente tirar mudinhas dela dá muita dó mas eu tenho que tirar mudinha delas pra vocês porque quase não acha dela pra comprar tem muita gente pedindo então vou tirar mudinhas e fazer mudinhas pra vocês mas olha que linda maravilhosa né pessoal então por hoje são essas lindezinhas que eu mostrei pra vocês deixa aí nos comentários qual delas vocês mais gostaram e tem algumas delas que vocês ainda não conheciam até o próximo vídeo tchau tchau